Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao meu canal. O projeto de hoje é direcionado ao pessoal que trabalha com artesanato e costureiras. Nós vamos estar produzindo uma máquina que corta e sela fitas de cetim. Além disso, você consegue cortar isopor, garrafa pet, couro, EVA, uma infinidade de materiais. É uma máquina muito legal e muito fácil de se fazer. Eu vou utilizar uma fonte de computador, uma fonte APX. Veja o que você vai fazer com a fonte. Inicialmente você vai fazer o jump, ou seja, ligar um fio verde com um fio preto, para que você consiga acionar a sua fonte. Em seguida, eu cortei todos os outros fios, deixei aqui um amarelo, um preto, um preto e um vermelho, caso necessite de uma voltagem maior, de uma tensão maior. E eu separei apenas um fio preto e um fio laranja. Com esses dois fios você consegue uma tensão de 3,3 volts, aproximadamente. Aqui na parte superior, na tampa que encaixa aqui na fonte, eu fiz duas perfurações de cada lado. Uma das perfurações eu fixei em uma torre. Essa torre é feita com tubo de PVC de 20 milímetros, tem 10 centímetros de altura. Aqui eu coloquei dois pedacinhos de madeira com 1,5 centímetros de comprimento, na parte de cima e na parte de baixo. Na parte de baixo, ajudou a fixar a tampa. Essa segunda perfuração vai passar o fio, esse fio vai entrar aqui na base do tubo de PVC, vai passar por dentro e vai sair nessa outra extremidade. Observe que aqui em cima foram feitas duas perfurações. Essa perfuração central, eu vou fixar esses plugs de tomada. Observe que são dois, serão fixados aqui. E aqui um fio de aço de 0,8 milímetros de espessura. Vou fixar ele aqui, vou passar os fios e vou conectar a esses eletrodos. Quando acionar a fonte, ele vai aquecer e aí você consegue estar cortando diversos materiais. O fio vai passar por esta perfuração, vai entrar aqui pela perfuração na base, passar por dentro, sair aqui e vai ser conectado. Então basicamente, dessa forma que será montada aqui a máquina. Então vamos para este processo, finalizar e já já eu volto para mostrar para vocês. Vamos lá. Muito bem, uma dica para você passar o fio até sair essa extremidade. Não é muito simples, mas fica fácil quando você usa aqui um arame como guia, tá? Então eu fixei o arame, passei por baixo, saiu aqui por cima e puxei o fio. Muito bem pessoal, vamos fazer alguns testes aqui com a máquina. Vamos ligar ele aqui. A ventoinha já está funcionando. Então observe que rapidamente o filamento esquenta, atingindo aí a cor avermelhada. Então nós temos uma fita aqui, vamos testar. Observe que corta e já sela. Perfeito, hein? Vamos testar aqui com o EVA. Corta também. Isopor. Perfeito. Então a máquina multiuso. Então você que trabalha com artesanato, você costureira, pretende fazer uma máquina. Esse é o modelo mais simples e fácil e prático de se fazer. Vamos ficando por aqui. Um abraço a todos e até o nosso próximo encontro. Se você gostou, deixa aquele like. Se você ainda não é inscrito, se inscreve para ficar atualizado. Compartilhe esse vídeo com seus amigos. Nos vemos em breve. Valeu galera. Show! Tchau. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma